Eu te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Deixe seu like se você gostar, comenta aqui embaixo o que você quer ver no próximo vídeo, compartilha com as amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar. Forrei uma sacola plástica sobre a superfície e vou impermeabilizar o tecido com a termolina leitosa para impedir de desfiar. Espalhe bem o produto sobre o tecido com o auxílio de um pincel. Passei a termolina em vários pedacinhos de tecido e vou deixar secar por 24 horas. Cortei as partes da coruja no papel e depois passei para o tecido. Vou riscar o desenho no lado avesso do tecido e lembre-se de colocar o lado direito do desenho virado para o lado avesso do tecido. E com uma caneta eu vou riscar. Passei todas as partes para o tecido e recortei. E vou utilizar também essas duas pedrinhas de chatom para colocar no olho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Cortei todas as partes e colei formando a coruja. Agora vou costurar essas duas pedrinhas de chatom para fazer o olho. Coloquei um plástico por baixo para a cola. Não passar da parte da frente para a de trás. Com a cola pega mil, vou passar a cola em toda a corujinha, espalhando bem. Centralizo no lugar que quero e colo. Vou esperar a cola secar. Dei um arremato inicial, agora vou fazer o contorno. Vou colocar duas pérolas na agulha. Dá um espaço que corresponda ao tamanho das duas e vou voltar na metade. Vou passar a agulha por dentro apenas da última pérola. Dou um espaço que corresponda ao tamanho das duas e volto a metade desse espaço. Passo a agulha por dentro apenas da última pérola. Pego mais duas pérolas na agulha. Dou um espaço que corresponda ao tamanho das duas e volto a metade. Passo a agulha por dentro da última pérola. E vou repetir esse processo até contornar toda a letra. Contornei a coruja e as letras com pérolas de número 3. Se você desejar que o tecido apareça mais, faça as letras maiores. Dei um arremato inicial e vou prender aqui essa pérola rosa. Passo a agulha por dentro novamente. E dou um ponto. Coloque uma quantidade de pérolas que dê pra dar a volta na pérola rosa. No meu caso, sete pérolas azuis foi o suficiente. Agora, vou entrar com a agulha bem no ponto inicial da linha. E vou jogar lá pro outro lado. Vai se formar essa bolinha. Eu jogo por dentro da pérola rosa pra formar essa florzinha. Vou passar por dentro dessas duas pérolas. Dá um ponto. Jogar pra frente. Passar por dentro dessas outras duas. Dê um pequeno ponto embaixo da pérola. Gire com a linha em volta da agulha três vezes. Puxe. Jogue a agulha pro lado avesso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.